Estamos de volta e a Paraíba encerrou a participação nos Jogos Paralímpicos de Paris com ouro. O Williams Araújo foi o grande nome na categoria 90 quilos mais da classe J1 para atletas cegos, totais ou com percepção de luz. O paraibano enfrentou o Iumbazoc da Moldávia e venceu com o Ipom. Essa foi a segunda medalha paralímpica. Antes ele havia conquistado a prata nos Jogos Rio 2016. Parabéns aí ao nosso Williams Araújo, fera do judô.